Oi, eu sou o Diogo e eu vou ensinar vocês a desenharem personagens de mangá, que são fáceis de desenhar e bem famosos, né? Eu postei na comunidade no canal perguntando qual é o seu personagem de mangá ou anime favorito, eu respondi que o meu era o Luffy do One Piece e a galera respondeu um monte de personagens diferentes, então eu selecionei alguns que eu vi que apareciam em mais de um comentário, que ganharam mais likes e eu vou ensinar vocês a desenharem. E pra isso eu vou precisar de uma folha branca, obviamente, não precisa ser branca, na verdade, se desenha na cor que você quiser de folha, um lápis e uma borracha, tá bom demais, só isso tá bom. Eu vou usar um lápis vermelho também pra fazer o esboço, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem o que é o esboço, o que é o desenho mesmo. E nós vamos começar pelo personagem Tanjiro, ou Tanjiro, sei lá, não treinei no japonês faz 33 anos, então não sei se eu tô falando certo, que é o personagem principal do mangá Demon Slayer. Eu já ensinei vocês recentemente a desenhar a Nezuko, e agora vamos com esse maluco aqui, eu nunca assisti Demon Slayer. Fala aí se é bom, se não é, se eu devo assistir, eu não tô perdendo tempo, acho que é bom, né, porque muita gente comentou. Mas enfim, vamos começar fazendo a bola, uma bolinha pra fazer o rosto dele. Eu vou colocar essa linha do meio aqui um pouquinho, inclinado pra esquerda, seguindo a imagem que vocês viram aí, que eu tô usando de referência. Esse arco, um arco no meio aqui um pouquinho, inclinado pra cima, e esse arco eu vou repetir embaixo. E agora, eu vou meio que fechando o queixo dele aqui, parece uma pipa, parece um Doritos, parece uma traquinas com bico, uma coxinha de pontinha mais modesta, eu vou marcar mais ou menos aqui um tequinho da orelha só pra... Só porque eu sou besta, porque eu nunca faço isso antes, geralmente eu faço esse ponto no final, mas tá bom. Agora eu vou começar marcando o nariz dele, o nariz do Tanjiro, ou Tanjiro, ou qualquer coisa similar a essa. É bem facinho, são dois tracinhos, linha do meio com a linha de baixo, onde que vai esses tracinhos, tá? Eu vou desenhar alguns personagens, galera, não é só ele. Logo embaixo a boca, e esse esquema que eu tô usando, você pode usar pra desenhar qualquer personagem que você goste também. Mas vamos seguindo passo a passo aqui, junto, feliz da vida. E embaixo eu coloquei só uma marquinha pro lábio, porque a imagem que eu usei de referência tinha uma pequena sombra, então eu resolvi marcar. Eu acho que ele é o personagem principal, né? Eu julgo se o personagem é principal ou não, se ele tá na capa do primeiro volume. Às vezes eu fui no mercado e vi que tinha o volume 1 do Demon Slayer aqui. Que aqui o pessoal nos Estados Unidos chama de Demon Slayer. Não sei como que ficou o nome no Brasil, se ficou o nome americano, o nome japonês, enfim. Mas tinha lá e eu vi que ele tava na capa, então pra mim ele é o principal. Logo que acabou o nariz, você vai passar uma linha aqui, só pra ter uma ideia do espaçamento pra marcar os olhos. Dessa linha você vai dar um espacinho um pouquinho aqui pra esquerda, vai marcar a parte de cima do olho dele. O olho dele é bem grande. Eu tô seguindo uma imagem que eu acredito que seja do anime, mas é o mesmo esquema pra do mangá, né? Só muda a finalização e o olho dele é uma boleta bem arredondada no meio, bem grande também. O visual dele segue muito os personagens mais antigos de mangá, né? Interessante. Porque tem o olho muito, muito grandão, né? Eu achei bem na hora o visual dele. Do que que se trata? Dá ou não? Eu sei que eu posso procurar no Google, mas eu prefiro que vocês falem por aí que é mais direto o ponto. Porque no Google vai começar então, um daí nasceram na época de não sei o que. Não, se vocês puderem dar uma resumida aí, ajuda muito. Mesmo esquema do outro lado, eu marquei um tracinho pra cima, um pra baixo, um arco embaixo pra fechar o olho e a boleta dos olhos bem grande. O olho dele é branco no meio, né? Pelo menos nas imagens que eu vi ele era branco no meio, não sei se é sempre assim. Então você vai fazer duas bolinhas brancas por enquanto, nós não vamos mexer nisso, né? Depois é legal no final você dar uma sombreada em volta pra mostrar que aquela parte realmente é branca. Vocês podem ver, galera, que eu não tô detalhando ainda, só tô marcando um leve, leve esboço. Só que eu acho que tá ficando muito claro aí pra vocês. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar uma reforçada. Eu vou desenhar um pouco forte, o ideal é que você desenhe sempre bem clarinho, galera. Eu vou fazer forte aqui, que é pra vocês conseguirem enxergar bem através da câmera. Mas na hora que você for desenhar em casa aí, faz fraquinho. Porque depois se você for contornar, passar uma canetinha aí, fica melhor. Quanto eu contorno aqui, obviamente, se vocês gostarem desse quadro, eu trago mais. Então vai deixando aí nos comentários quais os outros personagens vocês gostariam de ver eu ensinando a desenhar. Não precisa ser necessariamente de anime e mangá, vai. Pede aí o que vocês quiserem. Pronto, eu coloquei uma leve sombra aqui na parte de dentro do olho, porque eu achei que ia ficar mais legal, dar uma profundidade. E aqui é a mesma coisa, deixei essa parte um pouco mais escura e aqui um pouco mais clara. Você não vai fazer isso se você for pintar. Mas como o meu desenho eu vou deixar só no lápis mesmo, que é pra mostrar pra vocês como o resultado final dele, só no desenho mesmo. Eu achei que ia ficar bonitinho desse jeito. Valendo 10 pontos para a Grifinória aqui, que tem em cima do olho. Sobrancelha, então você vai marcar a sobrancelha dele, é bem arcada pra cima. Aqui. Não sei, rapaz, me parece um pouco nervoso. A sobrancelha dele é um símbolo da Nike pisada. Aqui você vai bem arcado pra cima, você vem aqui bem do finalzinho da marca da pálpebra e sobe de uma vez. Subiu de uma vez. Depois ela começa mais grossa e vai afinando. Então é bem fácil de fazer. Antes de eu marcar a cicatriz que ele tem na testa, eu vou fechar o rosto dele aqui. Você vai fechar o rosto dele bem arredondado, rente ao olho. Ele tem a bochecha bem redonda. Eu não sei a idade dele, mas ele me parece um personagem no máximo adolescente. Porque o queixo dele é pequeno. Acho que aqui tá beleza. Vou marcar um tequinho da orelha que tá aparecendo. Eu geralmente eu marco a orelha inteira, mesmo tendo aparecendo só um teco. Só pra ter certeza que o cabelo vai cobrir. Então fica aí a dica. E ele tem um brinco que você faz uma bolinha dentro aqui do olho. Por trás você puxa um tracinho e marca um retângulo. Então puxou um tracinho e marcou um retângulo. Beleza. Pescoço no meio do olho. Aqui o pescoço dele é relativamente fino. E vou fazer um pedacinho da gola bem simples. Puxa um tracinho pra cá. Vira. Fecha. Aqui desce mais um retângulo. Aqui é o detalhe da roupa dele. Daí aqui pra baixo, galera, é tudo roupa. Aí eu não vou detalhar. Só vou deixar marcado mais ou menos aqui, né? Porque eu vou focar no rosto dele. Você pode fazer ele até com expressões diferentes, se você quiser. O vídeo que eu lancei, o vídeo passado, foi sobre como desenhar a expressão. Eu vou deixar esse vídeo na descrição e linkado no final desse vídeo aqui. Pra vocês darem uma olhadinha lá de como fazer... Se vocês quiserem modificar, né? Fazer ele bravo, fazer ele assustado. Enfim, qualquer um dos personagens que eu vou ensinar. Ou qualquer um que você for criar. Eu fiz um tutorialzinho de como fazer essas expressões aí. Então eu vou deixar linkado no final desse vídeo. Aliás, aliás, no final não. Na descrição do vídeo. É, no final também. Pronto. Resolvido. Assim, certeza que vocês vão ver. E esse mangá aqui, ele já acabou? Porque tem um mangá que é bem grande. E às vezes eu tô evitando pegar pra ler esses que já são enormes, né? Ou enorme assim. Ou que vão ser enormes. Porque eu já leio One Piece e sabe como que é. O negócio passou de mil capítulos já. Então fala pra mim se já acabou também. Tupidão, tupidão, galera. Mas é porque eu gosto de conversar com vocês. Marquei aqui as pontinhas do cabelo dele na parte de trás. Porque eu tava falando que ele é um boca aberto aqui. Esqueci de falar. Dois arquinhos, parece a cabeça do Sonic. Fez um V, fez outro V, fechou. Agora vamos começar a marcar o cabelo. Eu já volto pra tatuagem. E é isso que primeiro eu preciso fechar. Onde que vai a testa? Quase no final do círculo aqui você vai marcar um V. A partir desse V que nós vamos fechar o cabelo dele. Marcando vários dentinhos assim. Muito parecido com esse. Como se fosse mini Vzinhos. E fechando aqui. Desta parte. Mais ou menos aqui ó. No meio do olho. Começa uma franja dele. Que ela vem até próximo do olho. Faz uma ponta virando em direção aos olhos. E volta um pouquinho maior com o rosto. Aí. Agora sim eu vou pegar e marcar a tatuagem. A tatuagem dele tem uma curvinha aqui. Parece um Pac-Man indo pro lado esquerdo. Que eu pareço uma patinha. Fez uma ponta. Virou. Uma pontinha menor. Uma pontinha maior. Voltou. Que é como se fosse uma letra U aqui. Outra letra U. Mais uma letrinha U pequena. E jogou pro lado. Não precisa ficar igualzinho. Tá galera? Como o personagem em si mesmo não precisa ficar igualzinho. Precisa ficar legal. Lembra-se disso. Se você não tá acionando uma máquina de xerox. O personagem ficando legal. Ficando da hora seu desenho. É o que vale. Ficou um detalhezinho ou outro diferente. Não tem problema não. Portanto ia ficar legal. Eu preenchi a cicatriz aqui. Pra ficar mais fácil vocês verem. Aí. Mesmo esquema que eu falei. Se você for pintar. Ok. O desenho. Você não precisa fazer isso. Se eu não for deixar só no sombreado que eu tô fazendo. É legal você fazer isso também. Agora eu vou começar a marcar os outros fios de cabelo. Eu vou seguir uma imagem agora que eu ouvi no mangá. Que é essa que tá aí na tela agora. Que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Bem aqui ó. No meio do olho esquerdo. Faço uma pontinha. Viro. E subo um fio. Beleza. Depois daqui venho. Faço aqui um outro arquinho. Subo. Mais uma pontinha. E aqui no meio. Um tracinho. Então eu sempre vou fazendo esse mesmo esquema. Vem uma pontinha. Viro. E faço uma ponta pra cima. Sempre uma pra baixo. Uma pra cima. O cabelo dele é meio bagunçadão. Bem legal por sinal. Então aqui mais o mesmo esquema. Uma outra ponta. Vira. Mesmo esquema aqui. Uma outra ponta. Vira. E atrás da orelha saindo mais algumas pontinhas. Agora é só repetir o mesmo esquema do outro lado. Uma vez aqui. Desceu. Ponta pra cima. Desceu. Ponta pra baixo. E essa ponta pode estar passando por cima. Da orelha não tem problema nenhum. Ah, eu achei que ficou bem da hora. Vou dar uma definidinha no cabelo aqui. E já mostro pra vocês o resultado. Finalizado. Então é só preencher o cabelo pra ficar mais bonitinho. Pra vocês visualizarem. Bem fácil de fazer. Que nem eu falei. Esse é o nome do vídeo, né? Personagens de mangá fácil de desenhar. Então tá aí. Tanjiro. Ou Tanjiro. Ou Carlos. Enfim. Não sei qual é o nome dele exatamente. Como pronuncia. Do Demon Slayer. Quem fizer me marca no Insta que tá aí na tela. Que eu quero ver como ficou, beleza? Agora vamos pro próximo. Galera, antes de nós irmos para o próximo personagem. Eu queria mostrar algumas coisinhas que eu comprei. Eu comprei isso daqui. Isso daqui. Isto. Isto. Deitadinho fica mais bonito, né? Isso aqui são materiais profissionais pra fazer mangá. Pra fazer uma história em quadrinho. Então eu tenho nanquim. Bico de pena. Que é usado pra finalizar a mangá. Lápis, borracha. Enfim, são os que eu costumo usar. Isso aqui é uma retícula. Que é pra fazer aqueles tons de cinza que tem no mangá. E esse aqui é um bloco de folhas. Já no tamanho profissional, vamos dizer assim. Desenhar mangá. Que já vem com as marcações aqui pra você fazer a borda. Enfim. Eu queria fazer uma série aqui no canal. Criando um mangá com vocês. Ou pra aqueles que não gostam de mangá, não tem problema nenhum. Porque é a mesma ideia. Você pode usar pra qualquer estilo de desenho. Estilo de quadrinho. Seja cartoon, seja o quadrinho americano. Dos super-heróis. Mas eu tava com vontade de fazer essa série aí. Que é desde criar o personagem, a história. E mostrar o passo a passo. Fazendo a página do mangá. Fazendo os tons de cinza. Enfim. Colocando as falas e fazendo os acabamentos no computador. Mas eu quero saber se vocês querem essa série. Porque também não adianta eu fazer. Se o pessoal não for curtir a ideia. Então comenta aí. Mangá completo. Se vocês querem. Porque eu já posso começar. O mais rápido possível. Depende de vocês. Beleza? E o próximo personagem que nós vamos desenhar hoje. É o Levi. Do Attack on Titan. Ou Ataque dos Titãs. Ou Shingeki no Kyojin. Ou Porradão dos Gigantes. Enfim. Não sei como vocês estão acostumados a chamar. Mas vai ser ele. Esse acho que foi o mais pedido. O segundo mais pedido. O mais pedido. Foi uma surpresa pra mim. Que vai vir daqui a pouco. Mas vamos lá. Mesmo esquema de fazer um círculo. Nossa. Ficou um círculo meio xoxo, né? Fazer um pouquinho maior aqui. Virei a folha sem miséria. Mas tá aí o círculo. Fazer a linha um pouquinho inclinada. Pra esquerda. Seguindo o modelo que vocês viram agora a pouco. Ou agora. Sei lá que hora que eu coloquei na edição. Um arquinho pra baixo. Embaixo do círculo eu copio esse arquinho pra baixo. Tô fazendo um esboço um pouquinho mais forte. Pra vocês enxergarem melhor. Mas lembra que vocês vão fazer clarinho em casa. E vamos fazer o contorno do rosto. Nesse caso eu vou fazer ele bem bicudo aqui. Porque o bicho é queixudão, né? Mas é claro que isso aqui é só um esboço. Depois se não ficar bom eu posso vir mudando a vontade. Linha do meio com a linha de baixo. Então o nariz. O nariz dele é aquele narizão de mangá mais sem vergonha que existe. Que é só um tracinho pra cima pequeno. E um outro tracinho. Uma curvinha que chega até a sobrancelha. Aqui ó. Nariz sem vergonha. Porque eu falo porque esse é o nariz do Dragon Ball. É o nariz de 50 mil mangás. Um pouquinho mais antigos. Então é um nariz comunzão aí, né? Logo embaixo é a boca. Ele sempre tem essa cara desanimada. Então um tracinho bem pequeno no lado esquerdo. Pro lado direito um tracinho um pouquinho maior indo pra baixo. E uma marquinha embaixo pra fazer o lábio inferior. Do nariz aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos puxar a sobrancelha dele. Alterar um pouquinho a ordem nesse aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. E logo embaixo da sobrancelha você vai trazer uma linha reta. Pra fazer o olho. E depois você vai fechar como se fosse um triângulo. Triângulos isobópolis. Não é esquilátero, os trângulos, as partes são diferentes. Me entenderam aí? E meia bolinha pra fazer o olho dele. Pra ficar com essa cara meio de brava. Na mesma altura que você fez um olho, você vai pegar e fazer o outro olho. Mesmo esquema. Tracinho pra baixo. Voltou aqui no cantinho como se fosse fazer um triângulo. Desceu. Subiu. Não é uma coreografia, isso é um desenho, tá? Mesmo a meia bolinha desse lado. Eu tô seguindo a imagem do mangá, como vocês viram aí. Já é um pouco diferente no anime. Dá uma adaptada. Aí ele fica a seu gosto. Eu vou dar uma engrossada aqui na sobrancelha dele. Aliás, aproveitei pra subir ela um pouquinho. Porque eu achei que tinha ficado um pouco baixo. Mesma altura dessa sobrancelha de um lado. Eu vou marcar do outro lado. Uma coisa importante aqui na hora de desenhar o Levi, é deixar os contornos do olho grossos. Porque o olho dele é pesado. É uma característica legal do personagem, é que é ter o olho pesado. Então faz isso aí que vai ficar da hora. E marcar a pálpebra. Que é pra indicar que o olho dele tá fechado mesmo, né? Porque se colocar meia bolinha sem marcar a pálpebra, vai ficar um pouco esquisito. Esse é um mangá que eu li bastante, mas eu não terminei. E a galera que terminou aí, é legal o final. Porque é uma bolinha pequena dentro do olho também. Meia bolinha só pra indicar a pupila. Ele não vai ter nenhum brilho, nem nada, né? Pra ficar com essa cara mais de pesadão. Tem uma testa grande. Vixe Maria, que testa aqui no negócio, hein? Só que eu achei que meu queixo ainda ficou pequeno. Então agora eu vou vir dando uma ajeitada no queixo aqui. Seguindo o mesmo formato que eu tinha feito, eu só tô deixando ele um pouco maior. A orelha desse lado esquerdo não vai aparecer. Do lado direito, ela começa aqui nessa linha. É onde nós marcamos o nariz. E no caso a orelha dele é bem oval aqui mesmo. O detalhe é bem simples. É um tracinho embaixo, um tracinho em cima e um outro no meio. Tranquilo, vamos marcar o cabelo no meio da testa. Aqui tá vendo essa linha do nariz que nós marcamos? Faz um tracinho pra cima e abaixo. E aqui um tracinho pra cima. Ele tem aqueles cabelinhos estilo boys band dos anos 90, que ninguém vai saber o que é. Mas é um cabelinho que tem o M do McDonald's aqui no meio. Depois tem um bico maior aqui. Pra fazer o cabelo ficar bem solto, você faz um fio e vem encontrando. Faz outro fio e vem encontrando. Nesse caso que ele tem os fiozinhos bem finos, fica mais solto, fica melhor o cabelo. Faz um fio, vem encontrando. Faz um fio, vem encontrando. Eu tô fazendo bem esboço ainda, porque ele tem aqui embaixo uma parte do cabelo que é raspada. Que começa aqui quase no final da orelha. Então agora eu vou marcar essa parte aqui, como se fosse um V. E aqui na nuca dele, tem a continuação dessa parte que é raspada. E eu vou aproveitar já pra fazer o pescoço aqui bem no finalzinho do queixo. E marcar um pedaço do uniforme dele aqui. Que no caso eu nem vou detalhar, porque aí é só pra dar um final, né? Agora sim, eu vou voltar pro cabelo e vou voltar, continuar fazendo os fios mesmo esquema. Vai pra cima, desce, fez uma ponta. Mas o legal, pra você não se confundir, é marcar mais ou menos o espaço total que esse cabelo ocupa. Você pode marcar com esboço. O cabelo dele tem a parte da frente menor e a parte de trás maior. Fica parecendo uma maçã. E ela vai fechando aqui. A hora que você marcou mais ou menos o formato do cabelo, ele fica muito esquisito. Até você começar a detalhar, obviamente. Mas agora é só você vir e dar uma definida nos fios que é o que eu vou fazer agora. Pronto, galera. Finalizado. Esse é um personagem que eu confesso que eu acho que ele fica muito mais legal quando ele tá contornado o desenho, né? Porque aqui ele tem o lance do cabelo ser raspado mais claro e aqui em cima o cabelo ser mais escuro. Vou fazer um trechinho mais escuro aqui, ó. O que deixa ele mais legal, né? Então eu acho que ele no preto e branco, assim, com nanquim mesmo, com uma tinta, ele fica mais da hora. Ó, escolheci a parte de trás só pra ter uma ideia. Mas, de qualquer modo, eu achei que ficou legal. Achei que ficou legal e também é fácil de desenhar. Como vocês viram aí, ele tem poucos detalhes, poucos elementos. Então é bem simplão de fazer. Vamos pro próximo. O próximo personagem, pra mim, foi uma surpresa. Que eu imaginei que eu nunca ia desenhar ele no canal e nunca ia pedir. E acho que foi o mais pedido que foi o SOP do One Piece. Eu não sei se a galera pediu porque sabe que eu gosto ou porque o pessoal curte mesmo. Mas como era um dos que mais aparecia em comentários e mais tinha like, eu falei, ah, então é ele. E teve muitos personagens do tipo Naruto, Luffy, Goku, personagem do Boku no Hero, Serena, do Sailor Moon. Enfim, eu já ensinei a desenhar esses personagens em outros vídeos do canal. O Boruto, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma playlist chamada Desenhando Personagens em Mangá. Dá uma olhada aí na home do canal, na página principal do canal. Entra nessa playlist que vai estar vários personagens de mangá que eu já ensinei, beleza? Então agora, agora vamos pro SOP. Eu vou fazer aqui, ó. Também uma bolinha de sempre pra começar. Dividi ela no meio um pouquinho. Inclinada pra direita pra seguir a imagem que vocês viram aí de referência. Aqui no meio o arco um pouquinho pra baixo. Aqui embaixo um outro arco um pouquinho pra baixo. Sempre igual esses dois arcos. E aqui eu vou fechar o queixo dele, só que bem grandão. E bem arredondado. Provavelmente eu vou ter que mexer nesse detalhe depois. Porque ele tem o queixo bem quadradão, né? Então, mas fica aí só como guia. O nariz dele, de vez que eu saio o nariz aqui do meio, nós vamos sair ele mais pra cima aqui, tá? Nessa parte aqui. E no meio nós vamos marcar como se fosse o final. Então marca uma bolinha de guia, bem clarinho. E aqui nós vamos marcar o nariz dele. Eu vou fazer essa versão que ele tá com o nariz cheio de faixa e tal, que é a versão de Water 7, que eu acho uma das mais legais. Então por isso que ele vai ter essas faixas do nariz. Mas você pode fazer qualquer uma, uma letracia de cada lado aqui. E aqui você vai colocando uns tracinhos pra fazer a faixa. Que é as ataduras, né? O nariz tá machucado. Logo embaixo eu vou fazer a boca. Não só que eu vou fazer diferente, porque tem a boca que pega quase o rosto todo. Eu vou fazer o olho primeiro. Então vai sempre nessa ordem. Nariz, olho e boca. Nariz, boca e olho. No final do nariz é onde vai estar os olhos. No lado esquerdo eu vou fazer uma bolinha. Dentro eu vou colocar uma bolinha menor pra ficar nesse esquema de zoinho de ovo frito. No outro, aqui na parte de baixo eu vou marcar um arco só porque ele tá com o olho fechado. Então três tracinhos aqui que ele tem no olho. Nesse lado a mesma coisa, três tracinhos. Ainda não tô definindo, só tô fazendo uma marcaçãozinha. Logo em cima do olho eu já vou marcar aqui a sobrancelha. Sobe e vira. Sendo o finalzinho um pouquinho mais grosso. Só bem um pouquinho, não varia tanto. E aqui no final sobe um tracinho e vira pra esquerda e faz três tracinhos menores. Pra dar um detalhezinho. Mais um tracinho aqui. Do outro lado a sobrancelha vai ser o mesmo esquema. Uma letrinha C desse lado. Sobe. Pontinha da sobrancelha um pouquinho mais grossa. Uns três tracinhos no final. E aqui em cima três tracinhos. Tá ótimo. Deixa eu dar uma definidinha nos olhos agora porque eu acho que ficou legal. Eu sempre faço esse esquema. Eu faço o desenho bem clarinho e depois eu venho e dou uma definida. Geralmente eu faço com a caneta, né? Mas aqui no caso eu tô fazendo com o lápis, por isso que eu tô escurecendo o lápis. Vamos pra boca. A boca dele é uma boca bem grande. Você vai pegar aqui, ó, do final do nariz. Que o nariz fica por cima da boca. Você vai fazer como se fosse uma letra C aqui. Eu venho meio reto. Faz uma letrinha C aqui no canto. Volta aqui pro meio. Sobe um pouquinho. Faz uma curvinha. E depois fecha aqui com o nariz. E agora nós vamos colocar os detalhes dentro da boca. Sendo que desse lado aqui o lábio tá um pouquinho maior que no outro. Você começa um pouquinho maior. Aperta um pouquinho. Vira com uma letrinha C. E vem meio que fazendo igual o traço de baixo. Desse jeito aqui. E agora fazer as marcações do dente. O mesmo esquema vem aqui, ó. Faz um arquinho no meio. Depois vira e encontra do outro lado. Eu fiz um traço a mais errado aqui. Deixa eu apagar. E agora é só dividir, marcando o dente do meio pra ficar mais fácil. Daí você vem marcando os outros dentes aqui. Sempre com um traço bem fininho. Dá uma olhada, dá uma conferida. Ver se é isso. Depois, ah, é isso. Daí você vem e contorna. Defini a boca. Agora bem em cima da sobrancelha eu vou passar um tracinho que é o pra bandana. Logo em cima desse tracinho eu vou marcar aqui uma bolinha pro óculos. Obviamente essa bolinha tem que ser maior que a bolinha do olho. Porque afinal o óculos é tipo binóculos. Enfim, ele fica por... O olho tem que ficar dentro dele. Dentro dessa bolinha uma bolinha menor. E aqui, ó. Dois tracinhos pra cima em cada um dos óculos. Da parte do óculos, do binóculos. Enfim, pra você fazer o acabamento. Pra poder você fechar. Antes de detalhar ele agora vamos fechar o rosto. Fechar o rosto aqui bem rente a boca. Mais ou menos o que nós fizemos aqui da estrutura. O problema é que a diferença é que o meu ficou muito arredondado. Precisei deixar um pouquinho mais quadradinho aqui na base. Deixa eu ver se ficou legal. Ficou legal. Só marcar o cabelinho dele aqui na lateral. Do outro lado a mesma coisa. Vai fazendo umas ondinhas pro cabelo. No final do cabelo você vai marcar aqui um retângulo. Como se fosse um retângulo com as bordas arredondadas. Que é um detalhe do óculos dele. Dos dois lados. E mais um retângulozinho embaixo. Que também é outro detalhe do óculos dele. Vamos fazer a orelha. A orelha dele aqui na altura da boca. E ela sobe em quase encosta né. Com esse negocinho, com esse detalhe que nós marcamos. Então sobe aqui. Quase encosta com esse detalhe. Pescoço dele bem na direção do meio dos olhos. Aqui. Fiz a gola da camiseta. Lembrando que nós só vamos fazer o rosto. Então não precisa nem se preocupar com essa parte aqui. Não vou nem detalhar. Só pra não deixar uma cabeça flutuante na folha. Porque eu acho que vai ficar um pouco esquisito. O resto do cabelo dele você marca mais ou menos aqui. Esse formato. Que é parecido com um triângulo. Com as pontinhas arredondadas. Só pra você ter um guia. E a partir disso você começa a fazer as ondinhas. Pra fazer o cabelo dele. É legal você ter um guia. Porque você sabe mais ou menos até onde você pode ir. Até onde você pode voltar. Enfim. É legal ter esse guia aí. E agora vamos detalhar o final aqui da bandana dele. Subiu. Subiu desse lado. Fechou lá. Agora é só fazer o contorninho do óculos por fora. Cada hora eu chamo de uma coisa né. Óculos. Binóculos. Enfim. É esse treco aí. E fazer os detalhes aqui agora do óculos. Escurecendo essa parte. Do outro lado a mesma coisa. E aqui subiu. Fez uns tracinhos. Pra dar um acabamento legal. Subiu. Fez uns tracinhos. Ele tem alguns detalhes na bandana. Que é como se fosse um quadriculado. Um xadrezinho né. Então você vem ó. Fazendo em formato de arco. Pra acompanhar a cabeça. Primeiro da direita pra esquerda. Mas sempre aí formato de arco. E daqui da esquerda pra direita. Seguindo esse mesmo formato de arco. Beleza. Feito isso. Tô. Feito isso. Acho que não vai dar uma muita coisa né. Falta o que? Manda uma preenchidinha no cabelo pra ficar legal. Ah ele tem um band-aid aqui. Que não é sempre que ele tem. Ou quando ele tá estrupiado ele tem. Vou marcar o band-aid. Pronto. O band-aid dispensa qualquer comentário. É fácil de fazer. Agora eu só vou preencher o cabelo pra ficar mais legal pra vocês visualizarem. E vocês não precisam fazer esse passo se vocês forem pintar. Porque vocês vão usar a tinta que vocês forem pintar. Uma dica que eu acho legal. Que fica bonito. Vamos supor que você vai pintar esse desenho com lápis de cor. Mas o que for preto. Ao invés de você usar o lápis de cor preto. Use uma tinta preta. Vamos supor que você contornou seu desenho com lenquim. Ou qualquer outra tinta preta. Você pode pegar essa mesma tinta que você usou pra contornar. E preencher as áreas que são pretas. Fica mais bonito. Fica parecendo aquele preto de impressão. Fica bem mais da hora. Você pode usar o lenquim mesmo né. Você pode contornar com qualquer caneta. Que seja uma bique. E comprar um lenquimzinho. Um lenquim escolar. Ele custa uns dois, três reais. Pelo menos quando eu morava aí no Brasil. Era esse preço. Acredito que não tenha subido muito. E ele fica bem bonito. E tá aí o SOP. Então. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Pronto. Assim você consegue visualizar ele. Bem fácil desenhar. Os três personagens que eu mostrei hoje. São bem simples de desenhar. Afinal era essa a proposta do vídeo. Você pode usar esse mesmo esquema. Pra desenhar outros personagens que você gosta. Vocês me pediram muito pra desenhar o Eren e a Mikasa. Do Shingeki no Kyojin. Pediram vários personagens do Naruto. Sasuke, Itachi. Mais um monte. Bem se eu não me engano. Enfim. Os personagens do Death Note. Mas. Né. Esse vídeo ia ficar muito grande. Então se vocês querem uma parte 2. Comenta aí. Deixa também os personagens que vocês querem nessa parte 2. Vou deixar também a playlist que eu falei pra vocês. Vou aproveitar e vou deixar na descrição também. Mostrando todos esses vídeos. Ensinando a desenhar personagens de mangá. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido e se divertido. Querem o vídeo de mangá completo? Comenta aí. Mangá completo. Então até a próxima galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.